Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Sejam bem-vindos a Minecraft Medieval, nova série aqui do Mano La Jota e, por sinal, série incrível! Mano, esse modpack é simplesmente surreal, olha que da hora! Além da gente estar num ambiente totalmente medieval, totalmente modificado e vasto, cheio de coisas legais pra gente explorar e aprender, nós temos um diferencial muito legal, que são habilidades. As habilidades funcionam da seguinte forma. Vamos supor que eu estou aqui nessa vila e, por a minha sorte, eu acho um machado de diamante ou uma picareta de diamante. Eu simplesmente não posso utilizar ainda, porque eu não sou habilidoso o suficiente. Se vocês olharem, todas as ações que eu fizer no jogo, eu vou ganhar pontos de habilidade, como, por exemplo, essa árvore que eu vou quebrar aqui. Ó, acabei de quebrar e eu ganhei a habilidade de cortador de grama e, quando eu quebrei aqui, ó, os matinhos, eu estou ganhando de fazendeiro. Ah, agora sim, ó, lenhador. Coloquei o jogo em português. E, bom, a parte legal desse negócio de lenhador é que funciona da seguinte forma. Eu quebrei a árvore aqui e ganhei várias experiências. Agora eu posso transformar essas madeiras aqui, ganhei experiência em criação, queria criar itens e vou fazer uma picaretinha básica. Até aqui tranquilo, né? Estamos evoluindo Minecraft normal aqui, ó, e temos uma picareta de pedra. Prontinho. Agora, o rolê é o seguinte, temos essa picareta de pedra evolução feita e vamos utilizá-la. Não funciona. Você não tem habilidade suficiente para usar a picareta de pedra como uma ferramenta. Basicamente, se eu olhar minha picareta de pedra, tá falando o seguinte, pra eu utilizá-la como ferramenta, eu preciso ter um nível 2 de mineração. E se eu quiser atacar alguém usando ela, eu preciso ter nível 2 de combate. Então, não, eu não posso largar minha picaretinha de madeira aqui. Eu vou ter que utilizar ela até evoluir pro próximo nível. E isso é só uma das coisas diferenciadas que temos aqui no Minecraft Medieval. Bom, mas acho que um machado ia ser bom ter, né? Eu posso usar o machado? Acho que posso, né? Daí a parte boa que a gente já vai pegando madeira aqui, vai quebrando a casinha também e a gente evolui esses dois níveis básicos. Uma coisa muito legal também é que essas habilidades, elas não servem só pra barrar a gente de fazer coisas. Elas servem com benefícios também. Como, por exemplo, ó, só de correr pulando ali, ó, a minha agilidade tá subindo. Significa que quando eu evoluir muito minha agilidade, eu vou ficar mais rápido. E, consequentemente, se eu subir aqui, olha, colocando bloco, eu vou ganhar nível de construção e levando dano, obviamente, eu vou ganhar resistência. E olha só, eu acabei de subir o meu nível de agilidade pra 2. Com isso, agora eu vou correr 1% mais rápido. É, eu sei, é bem pouco. Mas, imagina no nível 100. Eu já vou estar com o dobro da velocidade. Ou seria no nível 50, nem sei dizer. E, ó, prontinho. Já estamos com o nível lenhador, nível 2. Agora a gente já pode usar machado de pedra. Então, vamos focar agora, então, em evoluir o nível de minerador. Porque, tipo, de verdade, não vale nem um pouco a pena ficar usando essa picareta aqui, né? Ó, senhor villager, eu tô aqui arrancando sua casa, mas desculpa, tá bom? E, ó, estamos quase evoluindo pro nível 2 de mineração pra poder usar uma picareta melhor. E também uma coisa que vale a pena dizer é que, assim, se eu quebrar pedrinha aqui, eu tô ganhando pouquíssima experiência. Mas se eu quebrar um minério de diamante, eu vou ganhar muita. E assim, consequentemente. Então, quanto melhor as coisas que a gente pegar ou fizer, mais a gente ganha. Ó, já estamos no nível 2, já podemos usar essa picareta agora. Então, vamos supor. Se eu quebrar uma pedra, eu vou ganhar um pontinho de experiência. Se eu quebrar um minério de negrita, eu vou ganhar vários. E assim, consequentemente, pra todas as habilidades. Atualmente, a gente já tem a habilidade de criação lenhadora, agilidade, mineração, resistência, metalurgia, fazendeiro e construção. Isso é o que a gente conseguiu até agora. Imagina ao longo de toda essa jornada aqui no mundo medieval. Mas, bom, aqui tem uma torre. Vamos ver o que ela tem pra gente. Que, por favor, não tenha nenhuma armadilha, né? Que a gente tá bem fraco agora. Tem uns livros aqui que faz a gente poder ter encantamentos melhores nas nossas ferramentas. Mas, eu acho que nessa altura do campeonato aqui, como a gente tá vendo o comecinho aí, ainda não vale nem a pena a gente pegar. Olha que da hora. A gente conseguiu uma muda de macieira, que é uma árvore de maçã. Quando ela crescer, ela vai dar 10 de experiência. Mas, como eu não tenho lenhador 10 e fazendeiro 5, eu ainda nem consigo colocar ela. Talvez eu consiga colocar só as árvoreias mais normais. Mas, de qualquer forma, estamos aqui no topo da torre. Ganhamos um livro raro e tem um baú aqui com armadilha. Mas, será que eu abro ele? Ah, vou abrir. Corre, 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 corre! TNT! Não! Meu Deus! A parte boa é que aumentou o meu nível de resistência, né? Ah, então nesse caso... Pera aí, vamos pular aqui. Ah, vale a pena, né? Ó, eu resisti a 1 dano de queda, eu tava falando ali. Vamos chamar dessas casinhas aqui da vila e vamos usar ela já pra dormir. E, ó, resistência nível 3, boa. Tô mais volando bem aqui, né? Ah, olá. Então tá, né? Olha isso, que legal! Além de achar um... O que é isso aqui? Conseguimos uma cela e uma armadura de ferro. Pra poder usar uma armadura de ferro, a gente tem que ter resistência nível 30. Ah, vamos guardá-la aqui, então. E essa arma aqui, como que usa ela? Olha, não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, esse mob aqui, toda vez que a gente bate nele, eu dando volta um pouco. Então, ele é bom pra opar resistência também. Tá, antes que começar a nascer mob, vamos achar uma cama e vamos dormir. Ah, uma outra coisa muito legal que a gente consegue logo quando a gente inicia aqui nesse mundo medieval, é esse item aqui de cachorrinho. Com ele, a gente vai literalmente nascer um cachorro. Pera aí, cachorrinho, senta aqui, olha. E a gente pode escolher até uma roupinha pra ele, ó. Olha quantas roupinhas tem que da hora. Vai ser esse aqui, é um husky. É um husky. Ó, basicamente, o cachorro funciona assim. Além dele ter um nome, ele pode ter várias roupinhas, como vocês viram, e ele tem habilidades. Cada habilidade do cachorro funciona de uma forma diferente, mas em outro momento a gente vai ver isso. Agora, o nome dele vai ser parça, ele vai ser um husky. E parça, por que você pode me perguntar? Porque é, porque ele é nosso parça, né? Não é não, parça? Mas já estamos começando mais do que bem. Bom, mas de qualquer forma, eu ainda não entendi muito bem essa luva que a gente conseguiu aqui não, pra ser sincero. De qualquer forma, a gente tá num local até que bem bonitão, né? Eu quero achar um local que a gente possa chamar de casa, né? Chamar de base pra gente construir as nossas coisinhas medievais bonitas. E evoluir, quer ou não, ou parça, eu queria um zentinho de ferro, né? Não quero ficar um zentinho de pedra pra sempre, não. Você pega? Se eu jogar? Pega! Nossa, por um segundo ele andou pra cá. Eu achei que ele ia pegar. Eu achei que eu ia pegar. Ah, não, parça, você me enganou. Eu consigo pegar ferro? Deixa eu testar aqui. Ó, posso minerar o ferro. Posso. E ó, 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 olha que é interessante, ó. Uma pedrinha. Cadê? Eu tenho que pegar de um prazer um bom. Dá, acho que dois de mineração, não é isso? 1,60. Já o minério? Dá 10. Olha a diferença de pegar o minério de ferro aqui e esse menino aqui dá para pegar? Ó, tem como o louco, só que isso aqui dá um pouco menos, só que já estamos nível 3 de mineração. Eu acho que uma boa a gente sair procurando alguma dungeon para a gente conseguir algumas coisas boas. Já para a gente poder começar nossos itens, mas enquanto a gente não acha, vamos esquentar esse ferro aqui. Dá para usar de combustível? Dá, por causa que eu quero saber se a gente já pode usar itens de ferro e ir até onde a gente pode chegar com isso, que pelo que eu entendi, evoluições habilidades é muito importante, não é meu parça? Mano, por sinal, quem curte já essas séries aqui que eu estou fazendo secundária sempre que todo dia tendo vídeo extra? Mano, deixa eu gostei e quem puder ajudar, mano, vira membro do canal, que é graças aos membros que tem essa série, beleza? Aqui, ó, três barrinhas de ferro. Vamos ver se vai ser uma picareta e para usar ela precisa de mineração nível 5, pelo menos. Ó, já que eu não tenho, eu não vou fazer ainda. Eu percebi que eu tenho uma adaga aqui bem das fraquinhas. Para usar uma espada, eu preciso ter combate dois, né? Interessante. Uma coisa que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas tem um mod aqui chamado Spartan Weapon, que com ele a gente pode fazer escudos diferenciados e espadas diferenciadas. Dá para a gente ter uma espada ninja, quer ver? Ó, dá para fazer bumerangue, machado de batalha e dá para fazer katana, mano. Dá para fazer uma katana de pedra? Precisa de uma linha, um graveto e duas pedras. Mano, eu vou fazer já já, então. Parça, vou machar uma aranha aqui já. Eu ia ver se tinha como evoluir o meu cachorro, o parça, para eu poder montar nele para andar mais rápido. Mas parando para pensar aqui, não vale a pena. No caso que, querendo ou não, eu correr me dá as habilidades que eu preciso, né? Comeu uma habilidade, né? Estou aqui formando umas carninha para também já pegar os pontos de combate. Meu Deus, meu Deus. Tá, conseguimos nível 2 em combate. Além de conseguir 1% de dano extra, a gente liberou todos esses itens, incluindo a katana de madeira. Mano, eu quero fazer ela, mano. Mano, vai ser a nossa espada samurai super doida, tá ligado? De qualquer forma, vamos continuar explorando em linha reta aqui. Eu junto com o parça, por causa que eu quero ver se eu acho alguma coisa importante para cá. Uh, a chama aqui, ó. Eu não falei, eu não falei. Vai dropar? Dropou, dropou. Tá, vamos fazer aqui então já, ó, o graveto, pedra, pedra. Que pedra, pedra? Vamos lançar uma katana de ferro, ó, que da hora. Eu tenho que ter combate 5. Tá, vamos lançar uma katana de pedra, gente. Que é o que está podendo, não vamos reclamar, não. Bom, para usar a nossa katana, a gente precisa ter o combate no nível 3. A gente está no nível 2. Logo, logo a gente sobe ele. E esse negócio de ter que subir os níveis, eu acho bem legal, na realidade. E olha, tem aquele bichinho ali para a gente subir agora. Aproveitando, eu também estava dando uma olhada aqui no modpack e eu vi que tem umas mochilas. Como que eu faço uma mochila pequena? Quatro coros, linha e lã. Eu acho que eu tenho como fazer já, né? Primeiro vamos encontrar aquele bichinho que parece que é uma tartaruga de diamante, por causa que ela parece ter coisas bem importantes para nós. Peraí, peraí. Primeiro, cadê o parça? Parça, senta aí, porque eu não quero que ele se envolva na batalha, porque vai que ele se machuca, entendeu? Mano, que é um tornado? Meu Deus do céu, tá bom. A parte boa de lutar com esse bicho aqui, porque além de upar combate, a gente upa resistência também. Ele upa mais resistência que combate, na realidade. Dá para ver no cantinho que o nosso combate está em 2.89. A gente acabou de liberar armaduras de cor, mas se a gente continuar lutando um pouquinho com esse bicho aqui, olha, a gente vai para combate 3. E agora a gente pode usar a katana, só que eu estou sem vida já. O problema é, está ficando de noite e acabei de perceber que eu não trouxe nenhuma cama daquela vila, mas eu trouxe uma porta. Vamos continuar andando então e vamos ver o que a vida tem a oferecer para nós. E a partir daí a gente toma a nossa próxima decisão. Ali parece ter mais uma daquelas torres. Vamos fazer uma caminha provisória só para essa noite. Imagina tivesse uma habilidade de dormir. Essa aí, essa aí eu ia ser bom, pode anotar. Mano, quem mais ia ser bom nessa? Comenta aí. Bom, deixa eu já dropar fora essas tralhas que a gente não vai usar mais. E vamos continuar nossa exploração junto com o parça aqui, para ver se a gente acha alguma coisa interessante ou algum lugar para ficar. Aquela vila era até que o local legal, mas eu não sei se era bem o que eu queria, sabe? O nosso radarzinho ali em cima. Ele apontou uma pinha como se tivesse um baú, algo do tipo. Não entendi muito bem. Bom, de qualquer forma, aqui tem umas ovelhas. Vamos pegar umas lâmpadas, fazer as mochilas já. Mas também acabei de lembrar que a gente precisa de linha para fazer elas também. Então vai ter mais coisa para pegar por aí. Olha outro furacão. Olha uma árvore diferente. Legal, gente. Eu estou avistando um objeto voador não identificado. Oi, o que você é? Você é um pássaro? Alguém sabe me dizer o que é isso? Mano, e essa água roxa aqui? Qual é? Dá para pisar? Dá. Maravilha de sapo. Isso aqui é um pântano? Ô, louco, que doido. Na real, parando para pensar. Nem tanto. A parte boa do pântano aqui é que tem bastante teia, né? A gente vai poder pegar as linhas já, eu acho, né? Para fazer mochila. A mochila grande usa linha? Não, com uma única linha já dá para fazer a mochila. Só tem que achar mais uma ovelha. Então, mano, a gente precisa de quatro florzinha vermelha. E agora a gente tem que achar duas florzinha azul. Ó, azul aqui. Não, é azul claro, é azul normal. Nossa, pior que a gente estava num bioma que estava cheio de flor, né? Eu devia ter pego aquela hora. Mas a parte boa é que mesmo correndo aqui, a gente vai ganhando habilidade de agilidade, né? E olha, mais lobos. É bom que o parça já faz umas amizades, né? Mas pior que eu estou dando uma andada por aqui, ó. Já estou até de volta na vila. E eu não estou vendo nenhuma flor azul, na real. Bom, eu acho que eu vou acabar fazendo a nossa mochila na cor vermelha mesmo. Acho que não tem problema, não. Vai ficar legal mesmo assim. Chegamos, mano, na habilidade de agilidade nível 10. Vamos comemorar lançando uma mochila aqui. Nossa, essa mochila aqui é muito feia, peraí. Pode ficar menos pior. Pronto, mochila. Não dá para guardar tanta coisa assim, mas já ajuda. Agora vamos esquentar as comidinhas que a gente tem. Ô, parça, cadê você? Vem para cá, parça. Nós vamos dormir aqui hoje à noite. É nossa casa temporária. Boa. Mano, é só esperar aqui. Mano, eu... Ó, tem até galo, tem até galo cantando aqui de manhã para começar a ver o dia. Ó. Ah, tamo junto. Bom dia para você também. Mano, evoluímos até a habilidade de cozinhar para vocês terem ideia. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas além da gente ter mochilas customizadas, nós temos comidas customizadas. E olha que tem um monte, hein? Tem umas até que dá efeito especial. Também temos as armas customizadas, como eu tinha falado, tendo até machado e bumerangue. Depois eu faço bumerangue. Tem um porta flechas. E também temos netherite customizada. Tendo desde esse primeiro até esse daqui. Tem netherite de ouro, de blazerite, de enderite, prismarite, witterite, spiderite e por aí vai até ter a ultimaterite. Que é todas juntas. Tem até maçã de netherite. Fora as armaduras, escudos e ferramentas. Encantamentos especiais. Poções portáteis. Spawners ultra roubados. Artefatos raros. E mais um montão de outras coisas. Mas antes de poder fazer qualquer coisa. Nossa, a gente tá bonito, né? O que você troca, amigo? Mano, olha isso. Você dá um baixado de diamante e 45 esmeraldas. Ele nos dá eficiência. 10 cimento, toque suave e durabilidade 5. Mesmo que eu tivesse esmeralda, eu não ia pegar. Porque precisa ter lenhador 40, né? Eu tô um pouquinho longe, tá? Sabe, Lins, Linsen? Eu tô um pouquinho longe. Quem sabe na próxima, né? Não é não, não é não, Talita? Bom, de qualquer forma, vamos evoluir o nosso nível de mineração para pelo menos o suficiente. Pra gente poder usar uma picareta de ferro. A gente precisa de mineração 5 e também de lenhador 5. O escavação 5 eu não sei se é tão necessário, mas eu quero evoluir pelo menos esses dois. Pra gente poder fazer tudo que der vontade. O parça ficou aqui ou ele ficou lá em casa? Acho que o parça ficou lá em casa, né? Tá tudo bem. Ó, vamos minerar e vamos colocar o seu algo pra esquentar. Aí, enquanto ele se esquenta, a gente vai pegando madeira pra gente poder evoluir as outras coisas. Mano, eu quero chegar aos limites e quero ficar atorado. Eu, sinceramente, gosto muito das coisas de também medieval. Então, eu tô muito animado pra explorar tudo que a gente tem pra fazer aqui, não é não, ossinho? O problema é que, como vocês podem ver, a tocha não tá iluminando na minha mão. Pera aí, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Ah, agora sim, ó. Bem melhor. Mas não adiantou de nada, né? Porque não tem nenhum ferro aqui. Mas eu tava dando um zóia aqui e a nossa habilidade de mineração tá quase no nível 4. Então, pra chegar no 5 vai ser dois palito, né? Mano, eu vou quebrar. Eu vou quebrar pedra. Olha, eu vou até subir pro nível 4. Falta pouquinho, ó. Quer ver? Subi aí, ó. Ah, mas vai demorar muito pra chegar no 5. Eu vou quebrar os minérios. Eu vou quebrar os minérios. Eu não me aguento. Que minério é esse aqui? É platina. Eu nem sei se eu vou usar, mas... Faça uma armadura. Não tem problema, né? Uhul! Caverninha com carvão! Agora sim! Falou a nossa língua. As forcing ver quanta informação que carvão dá, mas tanto faz. Só é o fato da gente poder ter minérios agora. Isso, que não quebra não. Ele não quebra. Só o fato da gente ter carvão, mano. Já agiliza muito a nossa vida. E olha, já tem uma agilidade 11. Subimos! Subimos de nível. Vamos pra casa. Uma coisa que eu gosto muito, é que eles já avisa no chat literalmente porque a gente já desbloqueou. Então, tipo, já pode estar na cabeça do tipo, sabendo. Ó, posso usar isso agora. Aí agora a gente vai botar esses ferros pra esquentar Nossa, aquele bichinho dropou gelo Legal Enquanto os ferros esquentam, a gente pega madeira pra evoluir Esquentei ferro Eu vou pegar madeira lá pra floresta Porque eu ainda não sei se eu quero morar por aqui ou não Então acho que não é uma ideia muito boa Se bem que já estragou essa torre, né? Bom, mas vocês entendem a lógica, né? Eu acho que lenhador vai ser uma habilidade até que fácil de evoluir Ainda mais aqui no começo Ó, já tô nível 4 Eu acho que mais uma árvore a gente vai subir, na real Eu acho que lenhador é uma das habilidades mais fáceis Ainda mais de começo, né? Vamos quebrar o restinho dessa árvore aqui e já vai ter ido Ó, eu vou tranquilo pra casa porque eu confio, quer ver? Aí, ó, não falei? Quando a gente já pega nossos itens aqui Já lança a picareta de ferro Machado Aí, só não vai dar pra lançar a katana porque nós não tem linha, né? Mas de qualquer forma, eu acredito que evoluiu bastante aqui, mano Já dá pra gente começar a fazer as próximas progressões Até porque a gente precisa dormir agora Então, se tudo der certo, vejo vocês amanhã E mais um episódio de Minecraft Medieval Quem curtiu, deixa o gostei, se inscreve e até lá